O que você quer? O que você quer? Começa! 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 Isso! Primeiro é sua! Primeiro é sua! Isso! Mais uma vez, você já sentiu! Mais uma vez, acabou! Mais uma vez! Isso! A perna! A perna! A perna! Pega! 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 Segura! Eu não acho ele! Mais uma adressa! Foi ele! Pegou! Pegou! De novo! Isso! Pegou! Pega! Menina! Pega! Um! De novo ele! De novo ele! Ele quiser! Pega! Pega! Pegou o jogo! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.